Bom dia, bom dia! De cara limpa, de pijama, como sempre, praticamente a semana inteira usando a mesma roupa. Oi, gente! Como vocês estão? Hoje é uma sexta-feira, o dia tá assim, muito nublado ali fora. Meu Deus! Eu acabei de receber, acabei assim, né, tem uma meia hora mais ou menos que eu recebi as compras do supermercado e eu tô... Eita! Querendo fazer um... Tô querendo não, né? Vou fazer um pudim. E aí resolvi mostrar pra vocês pudim clássico de leite condensado de sempre, então eu vou fazer ele agora. A única parte horrível que eu detesto fazer é a calda, porque eu fico morrendo de medo de queimar, perder todo o açúcar e depois fazer de novo e eu odeio fazer calda pro pudim. Se alguém tiver uma receita, assim, de uma coisa bem mais fácil pra poder fazer, ou uma dica pra não deixar queimar, eu sei que tem que deixar no fogo mais baixo, né? Óbvio. Mas e a paciência de ficar mexendo naquele negócio ali? Não reparem meu cabelo? Preciso ir lá embaixo tomar banho depois. Deixa eu mostrar o tempo pra vocês, porque tá assim. Uma coisa de louco. Os outros dias, praticamente segunda, terça, quarta, fez um sol maravilhoso, mas agora ontem deu uma chuvinha, assim, uma leve garoinha. Eu tô com alguma coisa no olho. Que agonia. Deve ser um pelo. Com certeza. É... E aí ontem e hoje, tá um tempo, assim, invernoso. Olhem só. Super, super, super nublado lá fora. Não, né? Quer dizer que dentro aqui não vai ser. Bem, e aí, claro, que eu já botei aqui as roupas da Alice pra poder secar. E aí eu tô botando sempre aqui pertinho do aquecedor. Que, gente, é uma maravilha. Eu me sinto tão lerda porque eu não fiz isso antes. Porque as roupas secam, assim, em um piscar de olhos. Porque praticamente todos os dias a gente liga, né? O aquecedor, principalmente quando eu vou, no horário que eu vou dar banho na Alice. De manhãzinha e à tarde. Bom, deixa eu fazer meu pudim que eu quero comer ele hoje à noite. Bom, basicamente os ingredientes são isso daqui. Geralmente, da primeira vez que eu fiz, eu fiz só com uma base. Ou seja, uma lata de leite condensado, uma lata de leite. Usando a mesma medida aqui. Eu tô rouca, minha garganta tá... Não sei o que tá acontecendo com minha garganta. E três ovos. Só que agora eu vou fazê-la dobrada. Meu Deus. Dobrada. Então eu vou usar dois leites condensados. E duas medidas de leite normal. E seis ovos. A coisa aqui agora é colocar tudo aqui na vasilha. Em teoria seria no liquidificador. Mas como eu não tenho liquidificador. Eu faço tudo no mixer. Que funciona perfeitamente. E aí bater por uns dois, três minutos. Geralmente eu bato até por cinco minutos. Porque eu tenho muita... Muito receio se ficar com cheiro de ovo. Então eu bato bastante, 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 bastante. Tudo aqui dentro com o mix. Já já eu mostro pra vocês. E eu vou colocar ali o açúcar. Pra começar a derreter no fogo assim bem baixinho. E bora lá. Pro açúcar em si eu não tenho, sim, uma medida certa. Geralmente eu faço umas duas... Duas xícaras e meia. Essa daqui ela é bem cheia. Acho que eu vou fazer umas duas. Ou duas e meia. Porque o caldinho não é mais... Nunca é demais. Bom, duas e um pouquinho. Pouquinho. Tô achando que vai ser muito, mas... Bora lá. Vou deixar aqui no três, no quatro. E vou deixar... Ir aqui devagarzinho. Tô aqui pensando qual a probabilidade dessa açúcar queimar ali. Porque eu tô fazendo tudo no mesmo tempo e ainda gravando. Vamos na fé, né? Vem lá, hein, filho. Vou deixar aqui no chão. Se inscreva no canal. Bom, tá pronto. Tá aqui no forno, agora esperar uns 40 minutos, ou até, eu geralmente eu deixo ele bem douradinho ali em cima. O forno já tava pré-aquecido, uns 180 graus. E, bora! A calda não ficou uma das melhores, porque eu encharquei de água. Bom, deu empolgada, mas enfim. Pelo menos não queimou, ela só ficou um pouco mais aguadinha. E esse é o caos que eu faço toda vez que eu tenho que fazer pudim. Então, vamos dar uma organizada. Prontinho, cozinha organizada. Pudim segue aqui, cozinhando. Eu aproveitei pra descascar umas bananas que estavam quase perdendo, pra poder congelar. E aí, eu congelo ela desse jeito aqui. Elas estão bem, bem maduras. Porque aí, assim que começar o... Começar a ficar um pouquinho mais quente, eu começo de manhã tomando leite, uma vitamina. Então, eu tenho já no congelador outras bananas e morango. Amo demais. E não perco as frutas, né? Porque antes, eu praticamente já botou, no final de semana, uma, duas bananas. E aí, deixo desse jeito aqui no saquinho, porque quando elas congelam, elas já saem inteirinhas. E eu só coloco e congelo. Olha só como já tá bem douradinho. Agora, eu vou desligar, esperar uns 20 minutinhos e depois colocar na geladeira por umas 8, 7, 8 horas. Amores, consegui desenformar o pudim. Tá muito lindo. E aí, eu dei uma furadinha nele lá no meio, pra ver se tava bom e tá muito bom. Como eu falei pra vocês, a minha calda não ficou tão gostosa assim. Então, eu coloquei bem pouquinho, mas tá muito gostoso. Amo pudim. Amo, amo, amo. A Liz tá muito apaixonada com música. Ela sempre foi apaixonada com música. E aí, eu coloquei a Alexa no quarto dela. Te assustei? Desculpa. Fala pro pessoal que agora você tem música no quarto. Uhul! Aí, agora o Luca deu o... Como que fala? Ela habituou, deu o vício pra ela de... De ela dormir sempre com musiquinha, tocando piano, essas coisas. E ela dorme assim, em dois segundos. O Luca coloca umas músicas lá que ele sabe. Mas assim, tipo de piano, jazz. E aí, ela dorme, gente. Uns dois minutos, no máximo. Ela já tá capotada. E depois a gente vai lá e desliga. Ela tá amando a ideia. Bom, hoje é sexta-feira. Tô esperando o Luca com a pizza. Já são sete horas. Estamos, óbvio, com fome. Tá com fome? Sim! Uau! Tô penteando meu cabelo. Ai! Obrigada! De nada! Gostosa! Isso, vou... Esperar o Luca. Ai, eu tomei banho, lavei meu cabelo de novo. Tô começando a ficar um pouco agoniada com o meu cabelo. Tô com vontade já de pintar ele de novo. E aí eu tô pensando se eu corto, porque ele está enorme. Pensando se eu corto, se eu não corto, se eu deixo ele assim. E aí, é nesses benditos desses momentos que você tá assim. O que eu faço da minha vida? Corto, não corto. Deixo assim. Mexo, não mexo. Aí você abre Instagram. Você abre... O Pinterest tem um monte assim de cabelo curto, cabelo curto, cabelo cortado aqui, cabelo cortado aqui. Aí você fica na tentação, né? Mas ainda não sei, não decidi ainda o que fazer. As mechas, as sombras que eu fiz, tá... Né? Passando de hora de fazer. Chegou a nossa pizza. Tá gostoso, hein? Alice come uma margarita, baby. Eu. É o picante. E o Lu. Espinați. O Lu, carfunghi e salsicha. Buen apetit. Espinați. Não tem espinați ali? Gente, olhem só essa textura. Que delícia. Gostoso, gostoso. Bom dia, bom dia. Bom dia. A Liz tá ali na tarefa dela. A gente já deu uma organizada boa aqui na casa, né? O papo tá trabalhando. E já já a mamãe vai começar a fazer almoço. Vamos comer risoto hoje. O que você vai querer comer? O macarrão. Não. O que você quer comer? Pensa, 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 pensa. Fala. Essa cara. Fala. Pasta chuta. Não. Nossa, se deixar por causa da Alice, a gente come pasta chuta por semana toda. De todo. Hoje a gente vai comer um risoto com e-fungi. Olha só sua carinha. De brava. Tem que comprar o nariz? Não. Gostosa. Vai, coloca tudo lá dentro do... Coloca esse também. Um pititico. Simbora. Tem que arrumar esse cabelo ainda, né? É sim. Mais um dia sem o sol. Gente, olha ali na grama do vizinho, dá pra ver? Tudo congelado. A temperatura caiu bastante. E tá super, super nublado hoje. Vamos começar o almoço. Como eu falei com vocês, a gente vai fazer risoto com funghi. E aí eu vou começar colocando dois desses dados aqui, como falam, desses caldinhos aqui de clássico, ali dentro da água pra poder ferver. E aí geralmente eu coloco aqui dentro, que fica mais fácil depois de eu poder colocar dentro do arroz. Então eu coloco ali pra ferver um pouquinho. E sempre coloco dois caldinhos. Agora é só deixar derreter bastante. E depois, agora eu começo a fritar a cebola e o funghi. Esse daqui é o funghi que eu uso sempre, que é o champignon. Mas eu acho que dá pra fazer tipo um mix também de funghi. Dá uma olhadinha, não sei. Mas geralmente é esse daqui que a gente usa. E aí eu deixo ele dar uma leve cozidinha ali com um fiozinho de azeite. E aí E aí E aí E aí E aí Just pulled up to the house Don't feel like in out I'ma just lay back and crack this window Tchau Bom, aqui os dois caldinhos já estão derretidos, então só tem a aguinha lá com, só ficou mesmo o caldinho Então agora eu vou abaixar aqui um pouco o fogo e eu deixo ali quentinho Agora eu vou dar mais uma cozidinha ainda no funghi e depois eu começo a fritar um pouquinho a cebola e colocar o arroz e depois adiciono o vinho branco Tchau Tchau Almoçamos e nem mostrei pra vocês Mas tava uma delícia, só faltou um pouquinho de sal no funghi Agora vamos comer pudi, delícia, delícia Hum, tá muito gostoso isso daqui, gente Nham Terminamos de comer, momentinho de preguiça e vou finalizar esse vlog por aqui, gente Eu arrumei a casa e já estou morta de cansada Bom, muito obrigada por terem assistido até aqui, não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrita Big beijo, fiquem com Deus, amo vocês, tchau